Bem, bom dia, tarde, noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é uma ficção, filosofia via filosofia marginal. Eu não tenho realmente uma estrutura desse tema, vou falar meio que aleatoriamente sobre as meus perspectivas em relação às pessoas, no caso, né? O que eu acho que elas fazem e tal, né? Principalmente no sentido de individualidade. O tema do vídeo é a individualidade e os ecos, as consequências da individualidade, por assim dizer. E também a ausência de humanidade que a individualidade causa no indivíduo. A ausência de humanidade porque a gente é complexo, né? Então a primeira coisa de tudo é falar que naturalmente o ser humano é um ser coletivo. Ele foi feito para ser coletivo. A gente é mamífero, a gente nasce grudado na sociedade e na família também, na mãe principalmente, claro, né? Então não tem como um ser humano, um mamífero, após o nascimento, ser independente ou autossuficiente ou algo do gênero, tá? E, bem, nesse sentido de a gente ser sempre relativo ao coletivo, relativo à não individualidade e de contrário a isso, que é a via de mão, não é a via de mão dupla, é a via contrária, a contramão disso é o que a gente faz hoje em dia na sociedade como um todo, né? E falando, assim, da minha individualidade e da individualidade dos outros, assim, eu sempre fui uma pessoa que nunca se deu muito bem em relações humanas, né? Por personalidade, por características intelectuais, entre outras coisas, por emotivo, por psicologia. Eu era uma pessoa um pouco mais antissocial, pois se criando antissocial devido aos traumas, aos conflitos, aos atritos, aos sofrimentos, né? As mágoas, né? No decorrer da adolescência, no decorrer da infância e da adolescência, principalmente, e depois na vida adulta, você já acaba adquirindo uma espécie de perfil. E eu tenho um perfil individualista. Mas não um perfil individualista no sentido de que eu sou... É, digamos... Autocentrado, arrogante ou egocêntrico, apesar de eu também ter essas características em certo sentido, mas eu consigo meio que me desvencilhar dessas negatividades, por assim dizer, tá? Entre aspas, não totalmente, 100% não, mas eu não tenho uma tendência à opressão alheia ou à propensão de me propagar como o correto, certo, à vontade de verdade, à imposição de verdade. Eu era um pouco assim na adolescência, mas era um debate, um debate de busca de afirmação, auto-afirmação. Então eu buscava uma auto-afirmação e aí acabava, por tabela, sendo arrogante, sendo egocêntrico e sendo um pouco agressivo individualmente falando, né? Mas eu percebo que eu sempre tive uma abertura para o diálogo, né? Uma abertura para o debate, uma abertura para a possibilidade de estar enxergando o outro como um outro, né? E eu percebo que essa abertura para o debate, para o diálogo, é uma coisa muito rara hoje em dia. Não sei se era mais comum antigamente, quando você não tinha tanto contato online, né? Por via imediata de comunicação com o WhatsApp, o Arcult, o Facebook, o MSN, entre outros ICQ, né? Acho que era ICQ, não sei. Acho que era os chats da vida, né? Que foram aumentando a conexão, né? Os fóruns, os blogs, as redes sociais em geral, né? Por assim dizer, Instagram hoje em dia também, TikTok talvez, Twitter, entre outras redes sociais que a gente tem hoje em dia atualmente, né? E outras que eu nem sei que eu tô... YouTube também é rede social, né? Na prática, YouTube também. Mas essa proximidade de diálogos constantes, eu percebi que... Pelo menos não era uma fase de adolescência. Fase de adolescência, você está mais conectado com as pessoas, você está mais interconectado no sentido emocional e no sentido também existencial. Você está vivendo junto aos outros, né? Você tem muitos amigos, muitos contatos, né? Talvez seja o mal-estar da própria amadurecimento na sociedade como um ente mais velho. Eu não sei como é que são os meus alunos, as pessoas mais novas. Eu não sou mais novo, eu não sou novo que nem eles são. Mas eu não sei como é que é a característica de relação deles com os semelhantes, né? Com os seres humanos, né? Se eles têm, de fato, horas e horas de conversa a fio com amigos ou desconhecidos, que nem eu tinha antigamente, no começo da internet, né? Que assim, nem tinha banda larga nem nada, era tudo discado mesmo. Mas... Eles eram horas de conversa, horas de debate, horas de pesquisa. Era muito entusiasmado, tinha comunidades online de verdade, né? Eu vejo que isso acontece um pouco no Discord com algumas pessoas, mas eu não tenho mais essa vivência, esse vínculo. Talvez seja coisa minha, tá? É uma autocrítica também minha e uma espécie de autoanálise. Mas as minhas relações humanas com as pessoas da minha faixa etária, ou mesmo com as faixas etárias menores, né? Porque eu converso com pessoas de várias idades. A gente não consegue mais manter um diálogo. E eu acho que é um mal-estar, talvez, que não seja só geracional da minha faixa etária de 30 e poucos anos, 35 anos, 34 anos. Que é a segunda geração da internet. A primeira tem 40 já, né? A minha segunda geração. A geração banda larga vem depois da minha, talvez. Não tenho certeza. Eu tô teorizando aqui de maneira aberta e ampla, tá? Só dando umas falas aleatórias. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, então, né? Eu não sei se é um mal-estar apenas da minha geração, mas eu tô percebendo que não é apenas da minha, não. Assim, é uma coisa que tá transpondo e transcendendo. Transcendendo não é péssimo, mas... Eu tô percebendo que isso é uma tendência nas relações humanas, tanto na faixa etária mais velha, quanto na faixa etária mais nova. Eu não consigo manter um diálogo na internet. Sim, de vez em quando tem um outro que vai ali e dá um debate, mas... Sendo sincero, não rola mais. Não rola mais aqueles diálogos longos. E conversas onde você tem de debater a vida, de fazer perguntas e respostas, de conversar profundamente sobre si mesmo, sobre as coisas. Debater política, debater futebol, debater religião, debater existência, debater alguma coisa, né? É difícil de fazer isso. As pessoas, elas estão muito mais autocentradas, individuais nesse sentido. E muito mais desumanizadas, no sentido de que não vê o outro como alguém necessário na sua vida. A quantidade de pessoas que me deixaram no vácuo, em conversas que poderiam ser extremamente interessantes, é quilométrica já. Inúmeras pessoas. Toda vez que eu começo uma conversa mais profunda, uma conversa mais engajada, ela tende a morrer. Qualquer pessoa. Eu não sei se é culpa minha, mas eu sempre tento aprofundar o assunto, eu sempre tento fazer umas questões mais elaboradas. Eu sempre tento fazer perguntas, assim, pra ver se as pessoas querem conversar sobre o que elas gostam. Elas darem opiniões, mas é sempre uma conversa lenta e demora dias pra ser respondida. O que até faz sentido, né? Porque as pessoas, elas têm muita tarefa pra fazer, são muito atarefadas. Mas a conversa morre, elas não voltam à conversão. Eu sempre sou o último a dar a palavra final na conversa, ou quase sempre. De vez em quando eu dou um quebrado, é porque eu não quero conversar, porque eu não gosto da pessoa. Acontece. Mas quando eu, assim, tenho um vínculo, assim, mínimo com o indivíduo, com a existência do indivíduo, eu respeitando a sua existência, então eu abro por diálogo, eu abro pra possibilidade. E eu sempre estou aberto mesmo, né? É quando a pessoa, né, é muito, muito complicada no sentido de ser intragável, né? Ou preconceituosa, ou vejo que não dá lugar nenhum, né? Quando não dá lugar nenhum, eu acabo cortando a conversa. Mas eu corto de maneira educada também, né? Eu não vou ser grosseira nem nada. Eu aprendi a cortar a conversa, né? Teve pessoas que eu consegui conversar por anos na internet, alguns anos atrás. Um grande amigo meu, uma grande amiga, né? Mas morre na praia, né? Na praia no sentido de que tem um acabar, né? Um fim natural, essas conversas longas. Mas qualquer tipo de comunicação, qualquer tipo de pessoa, principalmente pessoas estranhas, quanto mais estranha a pessoa é de você, mais ela trata você como apenas um robô. Como uma coisa descarnada, uma coisa cibernética, uma coisa que não existe. E eu sou tão desumanizado e tão humilhado toda vez, porque eu mando uma mensagem, a pessoa simplesmente se dá o mérito, a decisão de nunca responder. Nem que seja um bom dia, como é que você tá, ou uma pergunta direta. A pessoa tem a má educação, a falta de noção, a desumanização de nunca te responder. É como se você nunca... Assim, é tão... É tipo, é tão grosseiro. Mas é num nível de grosseria que é normalizado. É normalizado. É na internet, né? No queima-roupa as pessoas até se sentem obrigadas a conversar, né? Mas na internet, é ter uma espécie de desgaste, de saturação. Uma saturação tão grande de conversa, uma saturação tão grande de contatos, porque a gente tá muito em contato, tá muito junto, né? É muito junto e muito separado ao mesmo tempo. Mas tem uma saturação tão imensa. E os meus melhores amigos, de faculdade, outras áreas, a gente não consegue manter uma conversa. Eu mando uma mensagem pra eles, nem que seja um comentário no YouTube, ou um comentário no perfil dele, ou uma conversa que eu puxo a conversa, a conversa sempre morre depois de... três ou quatro mensagens. Uma coisa, assim, surreal. São meus amigos e eu não consigo manter uma conversa online com ninguém. Eu até tento, mas as pessoas não alimentam a conversa. Não tem uma vontade, não tem uma entrega. Não tem uma entrega de si mesmo pra fazer uma amizade, uma conexão. É como se a conexão nunca mais existisse online. Esse desgaste, essa saturação constante de estar conectado o tempo inteiro deu efeito colateral contrário, onde você não consegue se conectar mais de maneira alguma, tá? Eu vejo isso com os amigos ou com as pessoas mais afastadas também, antigos amigos, antigos colegas. E pior, com as pessoas que você não conhece, é mais difícil ainda de você manter um vínculo de conversa, de debate, de sinceridade, de abertura, de contato com uma pessoa. Não tem mais contato, não tem mais abertura. Você é só... alguém que é... puramente descartável, por assim dizer. E eu me sinto muito mal, porque... isso vai começando a te dar mágoas, né? Te dando uma ansiedade constante, porque você não se sente respeitado. Você se sente como se você fosse uma pessoa descartável, como se você não tivesse importância nenhuma, como se você... a sua existência não fosse percebida. não é bem uma indiferença, é pior que uma indiferença, porque indiferença, pelo menos a pessoa, ela nega você no sentido de... de nem sequer perceber a sua existência. É pior que isso, é uma agressão, é uma... é uma... você é menosprezado, não é indiferente, é... é agredido mesmo, você é negado na sua identidade. É negado na sua gentileza, é negado na sua fala, é negado na sua comunicação. Eu já fiz vídeos parecidos com esse tipo de tema, porque é uma coisa que é constante, eu já reclamei disso algumas vezes no canal, eu tenho certeza que já. Mas as últimas vezes, é de uma... é que eu entrei em contato com várias pessoas e tal, e é... é cíclico, né? Me tratam como se eu fosse um inseto, não que os insetos são inferiores, mas eles me tratam como se eu fosse algo descartável, é... algo não... não necessário, isso tá começando a me irritar. Eu não quero fazer a mesma coisa com os outros, eu não quero tratar os outros como se eles fossem... sei lá, se eles fossem invisíveis, ou se eles não tivessem valor, sabe? Eu quero tratá-los como se eles devem ser... ouvidos como eles devem ser ouvidos, conversar com eles como eles devem ser... é... respondidos, né? responder as conversas, ter um diálogo, uma interlocução. Mas eu não percebo nenhum tipo de vontade alheia em relação à minha interlocução. É... eu quero ter a interlocução, mas não tem resposta, é como se eu estivesse falando sozinho. No canal do YouTube, às vezes, eu percebo também, é que... tudo bem, é complicado você comentar, é ficar debatendo. Eu entendo que eu também não faço isso nos vídeos dos outros. É... não tem essa necessidade de constante relação com... com o interlocutor. O que é o monólogo, né? O monólogo é sempre mais complicado. E nos lives que eu faço, quando cai um ou outro online, tem uma conversa, e aí enriquece demais a live, assim, deixa a live muito mais interessante, deixa a leitura muito mais interessante. Mas também não é obrigado a ficar numa live de uma hora, conversando e matando o seu tempo livre, que não existe, né? Tempo livre às vezes não existe. Perdendo o tempo, literalmente, numa live aleatória, enquanto a pessoa simplesmente está ali falando de um tema que ela quer falar. No caso, é clube da leitura, é pior ainda, né? Porque não é nenhum debate, é... eu tenho que ler, né? O livro ali, para fazer sentido, a metódica do clube, né? Mas quando eu converso com as pessoas que estão do outro lado, é... hum... sensacional. É tão vivo, é tão real. É... e a solidão meio que dissolve um pouco. Isso é mais comum quando você tem mais inscrito, né? Quando você tem, por exemplo, 10 mil, 20 mil inscritos, aí você tem mais live, aí você tem alguém interagindo, né? Ou no Twitch, onde literalmente você está ali para interagir com um streamer, né? No meu caso, ainda não tem esse alcance, nem se isso vou ter um dia, né? Então é muito complicado eu fazer uma live, e... qualquer que seja o tema, e... é uma live monólogo, né? Eu consigo tancar isso porque eu não vejo mal, porque é uma coisa que eu, meio egoísta da minha parte também, como eu falei, eu sou uma pessoa egoísta, uma pessoa autocentrada, uma pessoa individualista, as lives é para eu ler a obra que eu não leria de outro modo. Eu estou usando as lives como um pretexto para mim ler as obras e conseguir, é... avançar no meu entretenimento literário. E por tabela, claro, eu estou fazendo isso abertamente, então vira um clube literário, porque, claro, se outras pessoas quiserem compartilhar o ouvido, né? A presença, estou ali aberto ao debate, estou ali aberto a... Assim, é interessante. Mas, como eu disse, eu não tenho público, eu tenho um canal muito pequeno, né? Mas, fora isso do público das lives, que não é uma crítica, nem uma... nem pedido de ajuda, nem estou aqui chorando as pitangas, nem nada, não é essa lógica, mas eu percebo que é constante essa melancolia minha de não enxergar os outros mais como seres humanos, porque eles não se comportam como seres humanos. eu olho para as pessoas, eu enxergo elas como... eu não consigo mais enxergar a humanidade nelas. Estou dialogando com a pessoa, a pessoa não me responde, eu não consigo mais ir atrás, porque eu vejo que a pessoa não merece atenção. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero desumanizar o outro, mas eu não tenho escolha, porque ele está me desumanizando, está mostrando que ele não merece atenção e contato, e, ao mesmo tempo, eu quero que ele seja alguém humano. É uma espécie de valor, eu estou por pagando minha moral, eu quero que as pessoas sejam humanas, mas elas se desumanizam e desumanizam a mim. E aí, eu como rancor, como reflexo, como melancolia também, uma espécie de mágoa, uma ansiedade social, eu acabo criando um vício, um vício de ver o outro negativamente, eu não quero ver negativamente. Mas não tem escolha, as respostas secas, as respostas que você sabe que são respostas de obrigação. Alguém, quando você pergunta como é que você está, a pessoa, tudo bem, seco assim, e acabar a conversa ali. Aí você tenta conversar, pergunta para a pessoa, a pessoa vai te menosprezando, 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 como se você estivesse errado por interagir com ele, como se devesse deixar ele quieto no canto dele, mas, peraí, você é um ser humano, eu sou um ser humano, por que não podemos conversar? Onde está a sua humanidade? Eu percebo que eu faço isso de vez em quando porque eu quero fazer alguma tarefa, eu estou com alguma obrigação, tem coisa demais para fazer, porque o mundo está soterrado, não tem tempo livre mais, né? A gente sempre está ocupado vendo o anime, vendo uma série, pensando em alguma prioridade, trabalho, escola, entre outras coisas, a gente sempre está numa constante asfixia existencial, literalmente, uma asfixia existencial. E não tem tempo para os outros, não tem tempo para os outros, eu até entendo, porque eu também tenho pouco tempo, eu também estou pressionado pelo meu individualismo, pelo meu egoísmo, né? É uma coisa que não tinha antes, porque antigamente você só tinha significado no mundo porque você estava conectado com o outro. Hoje em dia, você não está conectado com o outro de carne, você está conectado com a triangulação do outro, que é a obra do outro, a sombra do outro, mas não com a carne, com a presença, com a vida do outro, né? E isso está me amargurando muito, me deixando muito melancólico, eu estou irritado porque eu não consigo não sentir dor ao interagir e ser menosprezado constantemente, vez ou outra, a pessoa nem visualiza mais a mensagem que você manda, ela tem a cara de pau de te ignorar e não visualizar, de fazer você se tornar literalmente uma tralha na existência, você não merece sequer ser ouvido para ser ignorado posteriormente. É de um nível, é de um nível de desumanização, eu me sinto tão, mas tão mal, e eu não devia me sentir mal, mas eu me sinto mal e eu não quero ter rancor, mas eu tenho rancor, eu não consigo evitar. Aí eu fico o tempo inteiro em conflito para não manter o rancor, para não odiar, para não guardar isso como um sentimento negativo, para entender, mas eu não consigo ver o outro como um ser humano mais, eu estou cada vez mais vendo o outro como se fosse útil, eu estou me fechando numa concha. Eu me sinto fechando numa concha, eu não quero, porque fechar numa concha me machuca também, porque estar sozinho me machuca. Para você ter uma ideia, o que está me segurando na minha estabilidade emocional é eu trabalhar, e eu nunca gostei de trabalhar, interagir com alunos que me ignoram também nas aulas, que eu vou lá passar a informação, mas de vez em quando eu quebro um pouco a aula, converso com o outro ali de uma sala ao outro, um que vai com a minha cara, troca ideia no corredor, fala do dia a dia, conversas completamente banais, do dia a dia mesmo, que não dão a lugar nenhum, brincando com os alunos, surtando eles um pouco, dando aula para a parede, mas olhando no olho de algum, um ou outro, pelo menos, eles com pressa para ir embora, permitindo às vezes eles ir embora mais cedo, estou lascado se descobrir que eu faço isso, porque é errado, eu deixo um minuto antes do sinal bater, às vezes eu dou uns perdidos, eu aceito a... eu estou ensinando errado, o comportamento do aluno, mas o aluno também é meio que afobado demais, apressado demais, enfim, mas é o momento onde eu estou, pelo menos, olhando para mim como um ser vivo, eu existo, por alguns segundos, por alguns minutos, eu existo, isso é o que está me mantendo vivo, no sentido de interação humana, porque as interações humanas sem o contato de presença são simplesmente dolorosas, são simplesmente trágicas, é um constante, um constante masoquismo, um constante autossacrifício, um constante uma constante mutilação de você mesmo, interagir com os outros é uma agressão contra você mesmo, porque você está se mutilando, e eu não quero abandonar os outros, eu quero continuar interagindo, mas é tão complicada porque eu sei que eu vou levar de novo a mesma coisa que eu levei, não tem nem como contar quantas vezes eu já fui deixado no vácuo, porque, assim, você é simplesmente descartável, isso me afeta, eu não quero fazer a mesma coisa que os outros me entram em conversa comigo, entram em contato comigo, eu vou lá, dou oi, dou atenção, será no parente, que tem uns rusgas de parente, que eu não consigo manter a conversa há muito tempo, mas, mas parente está vinculado pela família, pelo sangue, então é diferente, você consegue manter ali um contato tênue pelo laço familiar, mas pessoas estranhas ou pessoas que eu queria fazer amizade, eu não consigo mais fazer amizade, eu não quero fazer amizade de trabalho porque eu sou meio assim, não gosto muito de ficar na pico, porque eu sou sério, eu gosto de conversas sérias, eu não gosto de ficar o tempo inteiro assentindo com a cabeça e aderindo a ideias a ser isso comum, eu gosto de debates profundos e eu não consigo ficar o tempo inteiro, eu vou começar a quebrar os meus companheiros, eu fiz isso na escola já no passado, ano retrasado também, e eu sou tóxico, eu não consigo ficar o tempo inteiro interagindo com as pessoas sem falar sinceramente o que eu penso, eu não consigo engolir muito sapo, eu tenho um limite para isso, aí eu explodo, e quando eu explodo eu falo a verdade, quando eu falo a verdade eu saio da harmonia social que é aquela pacificação nojenta de você não poder pensar por si mesmo, tem que ficar seguindo as diretrizes imbecis da vida cotidiana e eu não consigo, é por isso que eu faço o videozinho também, mesmo que aqui não seja nada sensacional, nada genial, eu sou só um cara meio falando uma groselha aqui e uma groselha ali, mas, e eu evito também entrar em contatos porque eu começo a falar de verdade, eu perdi muitos amigos por causa disso, vários, todos talvez, é porque eu não consigo pegar leve, não consigo pegar leve, eu começo a aprofundar e vou embora, e eu faço isso um pouco em aula, mas em aula ali eu tenho até um controle, tá, porque eu vou dando umas insights, vou jogando umas ideias assim para os alunos pensarem, mas eu não vou asfixiando, mas em conversa eu acabo asfixiando as pessoas, seja conversa por teclado mesmo, que nem eu fiz com um aluno esses dias, porque eu joguei real do que eu achava, ele achava que eu, porque eu sou muito relativista, sei lá, é muito difícil conversar comigo, mas enfim, mesmo que eu não tenha essa vibe relativista, mesmo que eu assumo uma postura mais pacífica de debates cotidianos no senso comum, as pessoas entram em contato comigo pessoalmente, mas depois olham para mim como se eu fosse um pedaço de carne pudre que não precisa mais ser cultivado, que pode ser descartado, porque é desculpa. É como se eu pudesse ser reciclado, né? E eu fico mal, cara, porque eu queria que você olhasse para mim como um ser humano e não como uma pessoa que não merece atenção, sabe? Tudo bem, seja sincero, não precisa esconder, fala na cara o que sente, o que pensa, mas não precisa ficar pondo panos quentes, fala de verdade as coisas. E eu também tenho que falar de verdade para essas coisas, assim, estar num nível, assim, surreal, não dá para ter uma conversa sincera mais com ninguém. Então, essa aqui é mais um descargo de consciência, um vídeo de desabafo, né? E a lógica é mais ou menos essa, então, vez ou outra eu acabo fazendo um vídeo igual, mas numa outra sintonia, porque é um, é novas, novas dores, novas cicatrizes, por assim dizer, novos sedimentos que vão solidificando a sua desumanidade. E eu não aceito me desumanizar. apesar de eu ser yokai, yokai é um princípio para pensar fora da caixa, mas não é um princípio para tratar os outros como coisa. Não é um princípio para ser um monstro, não é um princípio para agredir os outros. É apenas para tentar pensar de maneira diferente, mas não tratar os outros como se fossem descartáveis. Eu não quero menosprezar ninguém, apesar de sem querer acaba acontecendo, porque você está ali elaborando uma teoria, elaborando uma fala, e você sem querer ofende a realidade do outro, a vida, a religião, o conhecimento, a fé, ou os valores, mas não é por querer, não é por maldade, é porque eu estou elaborando possibilidades e pensamentos. E eu sei que isso incomoda, porque às vezes fazem isso comigo também, eu sei que não é uma coisa normal, você tem que ter uma abertura para o debate. E as pessoas não estão mais abertas para o debate, elas só estão presas em si mesmas, presas na sua individualidade, não tem mais comunidade, não tem lastro do outro. Não enxerga mais o outro como um ser vivo, como um ser necessário. é só uma coisa descartável, que pode ser substituída por qualquer outro contato que eu vou encontrar no grande oceano da rede, a rede ela é infinita, então eu sempre vou achar alguém para conversar, porque as pessoas precisam conversar, mas as conversas não tem mais profundidade nenhuma. Aí quem ouviu isso aqui me deu um feedback, se quiser, se não quiser adaptar, também tudo bem, tudo bem, não tem problema. Mas é mais um desabafo mesmo nessa, nesse, a F, a Folha do Filóso, a Folha do Filóso, nesse Filosofia Viva, a Filosofia Marginal, que sobre as relações humanas não tem nenhum conteúdo crítico profundo sobre o assunto, talvez, só é uma abertura para o assunto, talvez, né? E é um pouco de rancor da minha parte, porque esses dias aqui têm sido difíceis, porque ser ignorado por muitas pessoas ao mesmo tempo, é muito brutal. Muitas pessoas ao mesmo tempo, assim, é complicado para mim. Eu espero, eu agradeço muito quando uma pessoa tem coragem de responder e de manter a conversa e de manter a humanidade, assim, é raro. E eu não consigo aprofundar a relação porque chega num ponto onde a pessoa, mesmo mantendo a humanidade, ela também cansa. Eu não canso, elas cansam. Eu estou disposto a manter a conversa sempre, mas as pessoas não têm. Essa tira da família, como eu falei, eu dou umas pisadas de bola. As pessoas não têm a possibilidade de manter a coisa por longo prazo, assim, mesmo que seja ceder um pedaço da vida, um pedaço do tempo para ter um contato mais para além de si mesmo, para além do seu próprio ego, da sua fronteira de existência na bolha, por assim dizer. Mas é isso, desculpa aí qualquer coisa, estou aqui desvagando um pouco e agora eu vou acabar o vídeo, não vou mesmo não ganhar mais, já deu bastante tempo já. Obrigado pela presença quem ouviu isso aqui e até um próximo aí. Um tema de aluno, provavelmente, porque isso aqui era mais um desabafo mesmo que eu precisava fazer um pouco disso. Desculpa aí qualquer coisa, mas grato mesmo, ao mesmo tempo que desculpa, grato por ouvir quem ouviu e até a próxima. Falou, até mais.